Os mundos são todos de Deus Deus existe antes mesmo dos mundos Deus fez a palavra Deus fez as escritas Deus fez as profecias Deus fez a sagrada escritura Deus fez a vida e o homem Deus existe antes mesmo da cruz Deus existe antes mesmo antes mesmo da morte e da ressurreição Deus existe antes mesmo do impossível e do milagre Deus existe antes mesmo do poder Deus existe antes mesmo da luz Deus existe antes mesmo da existência do amor Amém.